Pois não, senhor Moraes, o que lhe traz essa consulta? É porque eu não moro com uma mulher mais nova do que eu. Sim. Na primeira eu vou bem. Aham. E na segunda eu já canso. E na terceira me dá câmbra e cala frio. E na quarta eu desmaio. Uxi, mas quantos anos o senhor tem? 93 anos, só. Mais um? O que você quer mais que 93 anos, meu senhor? Eu quero chegar no quinto andar onde ela mora, doutor.